Hoje a gente vai gravar o clipe do Dia das Mães do canal Família Maria Clara e JP. A minha mãe tá ali com as roupas na mão dela, que ela teve que trazer. Viemos, saímos da igreja e viemos aqui e vamos almoçar! A gente vai almoçar aqui e aí a gente depois vai começar a gravar e eu vou fazer o por trás das câmeras aqui pra vocês. Ai, tô muito animada. Fala aí pro pessoal, se eu sou... Oi, pessoal! Gente, tem os aperitivos aqui que eu comi. Todas as que estavam aqui eu comi, que tá uma delícia. Salaminho, Clarinha. Maria, que foi trocar de roupa, né? Toya, que ainda tá de pijama. O JP e o Telco estão aqui no sofá. Fazendo o quê? Olhando o celular? Vamos lá ver como é que tá ficando a comida. Chegou mais gente, ó. Deixa eu ver aí, chefe, como é que tá ficando. Tá gostoso? Ó. É... Bom, o que acontece é o seguinte, eu só faço comida pra quatro pessoas, agora eu tenho que fazer pra quinze pessoas. Então, se ficar ruim é por isso. Então, tá explicado, ó. A gente sabe que o principal tempero da comida é a fome. E o amor também, né? O amor. O pessoal tá com fome. Arroz empapado, ele disse. Arroz aqui, ó. E... Olha, tia Carol aqui, toda produzida. E o estrogonofe lá atrás. Gente, tá aqui um cheiro bom, viu? O cheiro pelo menos tá bom. É estrogonofe de frango. Aqui tá o arroz. E aí falaram que a bebida tá pra cá, ó. Aqui, vamos ver. Tem água, energético, água com gosto, água com gás. E eu acho que também tem coca pra cá também, ó. Guaraná, eu acho, aqui. Ah não, é aquela água. Mas também tem coca na outra geladeira, eu acho. O Theo já começou a atacar. E, ó, até batatinha palha. Tá chique o trem aqui, ó. Perfeito. Look. Minha mãe já tá com o look. Esse foi o meu escolhido. Você também já tá, né? Com o seu. Minha jaqueta, meu boné, meu óleo. Ah, tá. Falta os acessórios. Falta os acessórios. Tá. E a tia Carol, eu não sei se ela tá com o dela ou não. Mas é porque eu tô achando muito arrumado, né? O da tia Carol. Não, a tia Carol tá bonita agora. É, eu quero ver daqui a mais. É porque, gente, vai ser uma paródia do Bruno Mars. Aquela 24K. A música 24K. E aí é tipo, meio que rapper, assim, nessa pegada. E por isso que as roupas mais, tipo, largas, ó. Só da Clarinha. O... Cadê? Why? Cadê sua mãe, Clarinha? Ela tá com um colar também, gente. Que é do estilo. Você não vai assim não, né? Porque você tá bonita. Não, não vou não. Vou colocar uma boca bem... Tipo, grande. Gente, acabamos de almoçar. Agora eu já tô tentando conversar um pouco. Ficou toda a bagunça porque a tia Carol disse pra não arrumar. Estão todas se arrumando. Olha ali, gente. Tem uns óculos ali que a Clarinha trouxe. Estão se arrumando ali dentro do quarto também. Vamos ver como é que vai dar... O que vai dar isso tudo. Enquanto a Sofia acaba de almoçar, vamos mostrar uma das cenas aqui pra vocês, hein? Vamos lá. Pessoal, agora eu vou aqui cortar as almofadas porque vai rolar uma guerra de travesseiro no clipe. E guerra de travesseiro sem pena voando não é uma guerra de travesseiro, né? Não é mesmo. Mas assim, eu tô de boa porque a Maria falou que vai fazer a faxina depois, né? Ela arrumou sim. Falou que vai arrumar tudo. Ó, deita. Gente, eu tô com vontade de espirrar, sério. Eu mal abri e já tá ó... Não vai pegar essa barriga aqui não, né? Nossa senhora, gente. Vai fazer uma bagunça. Meninas de um L. Olha isso, gente. Olha aqui. Vocês vão ver o efeito que vai ficar no clipe, hein? Não é, hein? Porque não vai dar muito trabalho catar essas penas tudo isso ou elas erraram. Vai, gente. Peraí, peraí, peraí. Oi? Eu tô vendo? Não, eu tô vendo. Peraí, chama um pouquinho pra cá, ó. Vocês pra cá, vocês dois pra cá. Maria, pra cá, Maria. Maria, pra cá. Pra cá, vai, pra cá. Vai, pra cá. Vai, pra cá. Muito aspirador de pó depois, né? Vai, pra cá. Tá bem posicionada, né? Tiraí. Vai, gente. Levanta a bala. Levanta a bala. Vai. Olha isso É que nem deu o cabelo da história Gente, elas estão tentando passar a coreografia Que a minha mãe tentou Aprender em casa Mas deu bem errado Porque ela não entendia nada Vamos lá ver O que vai acontecer A Clarinha, pelo jeito, foi a única A única que conseguiu Pegar a coreografia um pouco Esse E durma Pra cá Pra cá E cruza Então é É, tem que botar o óculos E aí E aí Ai, eu vou assistir De legal Nossa Eu me ouvi Fica de casal Gente, escutei o tapa Eu escutei Eu fiz tipo, bem picadinho Eu fiz tipo, bem picadinho A perna A gente vai pra direita Ficar contendo Gente, olha o chão Cheio de pena Meu Deus do céu Ó, a Tia Carol tá ensinando pra eles Aí parou aqui Vai dançando Vai dançando Aí dançou Passou a mão na cabeça Vira a cabeça pra cá Vira a cabeça pra cá E aí, ó Faz assim, pra dentro Mexe o cabelo Mexe o cabelo Aí, ó Mexe de novo E depois faz assim, ó Pra dentro Essa é só pra primeiro Pronto Vinte e quatro horas Seu combate Arrumei Arrumei É, ó Vinte e quatro horas Sendo Peraí Vinte e quatro horas Sendo Mã É mesmo, ó Vinte e quatro horas Sendo É É isso É isso É isso É isso Tamela Eu tava ensinando errado, gente Olha só Aí roda o braço Vai pra lá É porque pra dar o tempo da música Tem que rodar Três Com música ou sem música? Com música? É, não sei Faz os dois Eu acho que sem a música É mais difícil de errar É mais fácil de errar É melhor com Um, dois, três Gravando Um, dois, três E Vinte e quatro horas Sendo Uma Mã Socorro, gente Eu acho que não vai dar muito certo Um, dois, três E Vinte e quatro horas Sendo Mã 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 Arrumei Ó, gente Agora eu vou dar play na música Gravando Vai lá Vai começar bem na hora, hein É melhor Tá, então peraí Gente, até agora De novo Vinte e quatro horas Sendo Já sei Peguei, peguei, peguei Ó, gente É a quinta vez que mudou, tá bom? Então é assim, ó Vinte Quatro Já vai direto É isso? É E aí o sem do manha na cabeça Faz sentido Ficou muito melhor Tá, né, amor? Faz sentido Faz sentido Peraí, gente Fica preparado Agora Ficou muito melhor Gergão é alheia É, loucinha Não vai ser assim Ponto, vai ficar mais tarde Gente, melhor do que isso Gente, as duas Vai lá Ai, faz assim Vai de novo Vai de novo Vai de novo Que linda Húhú Bate palma Ae Gravando, vai Um, dois, três É um ram inclinado para a câmera, igual a... Pisa para frente. É um ram sem tampar a amiguinha. Um, dois, três. Gravando. Pari um pouquinho mais para a sombra, só um pouquinho. Tá bom, perfeito. Vai, gravando. Um, dois, três e... Deixa eu ver como é que faz o chute. Eu sei como é que faz chute. Mas é aqui dentro? Deixa eu ir para lá, deixa eu ir para lá. E as nenéns estão comendo mexerica. Tá gostoso do seu som? Não para não. Tá gostoso? Uai, gente, mas... Aí. Ana, a mão não é tão assim, calma. É junto com a terno na mão, Ana. Não precisa ter a mão para frente. Então a mão bate também, ó. Não precisa ser pegando, não, ó. Faz igual a minha mão. Minha mãe, com a mão fechada mesmo. A mão fechada? É, faz só uma dancinha assim, ó. Não! Ana, fecha a mão! Não precisa esticar o braço! Não precisa esticar o braço! Socorro! Olha a hora! Olha a hora! Olha a hora! Tá bom! Sem ir, sem ir, né? Tá bom, tá bom. Agora vocês duas aqui... Ó, gente, o primeiro foi esses aqui. Depois esse agora, aqueles lá. E a tia Carol já fez a parte dela. Por trás das câmeras. É assim, ó. Vai ser pra fazer o quê? Vai gravando. Vai gravando. Vai gravando. Descultam falar. Tem bagunçando em todo lugar. Eu não lembro a letra da música, né? Não, 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 não. Você ainda não deu like nesse vídeo? Tá bom, vai. Tá, um, um, dois, três e... Vinte e quatro horas sem ser mãe. Olha a hora! Olha a hora! Vamos pular! 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 Olha a hora! Olha a hora! Olha a hora! Pula, sessão! Pula, sessão! Pula! Agora os pais vão participar de uma cena, gente. Olha só! O pãozinho! O Otávio, você senta ali, ó. Cadê? Você senta ali, ó. Não, porque tem que faltar um... Não pode ir agora, não. Não pode ir agora, não. Vem aqui, amor. Deixa eu palpestar. Vem aqui. Vocês entenderam o ano? Se precisar, ferem com o pãozinho! Gente, espera aí! Isso é um clipe, tá? Vocês estão deixando, hein? Um, dois, três e... Olha! Tá. Agora... Deixa eu ver como é que foi. Não, não. Tá bom. Agora continua jogando. Se precisar, fale com o papaizinho. Tá. Gente, agora tá na hora do drone. Será que vai dar certo? Vai dar ruim. Esse é o segundo drone que eu tenho. O primeiro eu perdi no lago. Esse é prava d'água. Esse não é prava d'água. Esse não é prava d'água. É, gente. Então tem mais um drone aqui. Deixa eu ver. Você tá ligado a câmera? Tá. Aqui eu vou estar segurado pra cá. Ó. Ai! E aí agora ele vai filmar e vai ser no carro. A pilota do carro. Agora eu tô segurando a câmera aqui também. Porque parece que não vai usar agora. E ligou o carro. Abaixou a capota, ó. Que é conversível. E olha lá o drone voando ali, ó. Aluguel de carros com o Taka. Clarinha. Olha lá. O seguro fica ali. Você não ia dirigindo? Mas aí dirige o carro. Ah, tá. Não sei se eu dirijo o carro. Pois é, Taka Rentos. Gente, deu polícia. Segurança. É, segurança. Ele tá bem ali, ó. Vou tentar filmar, tipo, disfarçado. A vizinha, né? Ó. Olha lá. Parece que não pode drone. Drone. Mas eu não entendi por que que não pode drone aqui. Será? Sim. Tá gravando já, tá? A Clarinha, ó. Sabe o que dirigir, Clarinha? Que? Já pode ir? Só voltar? Peraí, por aí, mamãe. Peraí. 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 Gente, ó. O drone aqui. Vou tentar mostrar pra vocês. Aí, ó. Elas vão passar aqui. Dá tchau. Dá tchau. Gente, falei pro meu pai fazer um. Que é tipo assim, a Clarinha vai sair de lá. E o drone, ele vai ficar mais ou menos aqui assim, aonde eu tô. E aí, na medida que ela vem vindo pra frente, o drone vai indo pra trás, sabe? Pegando tipo, o rosto delas. Ó. Vamos ver se vai dar certo. Elas tão ali. Aí. Vamos ver. Agora é só botar pra trás e acompanhar o carro. É. Ele tá andando muito rápido. Tem que mudar aqui e botar pro cima. Botar pro cima. Deixa eu ver aqui pra onde vai botar. Clarinha, tenta meio que acompanhar, porque ele não vai muito devagar, não. Ele vai ter que rapidinho. Mas sem derrubar o pessoal que tá ali da capota. Não, o drone tem que ir. Tá gravando, hein? Vem devagar. Vai, vem. Vai vindo. Vai. Vai, Clarinha. Vai dançando atrás. Vai dançando atrás. Ó, a mão, gente. A mão. Aí. Aí, vamos lá. Ó, gente. Vai. Vai que tá legal. Agora a Clarinha foi pra trás. Trocaram aí de lugar. E ó, o tio Gibson vai filmar. Essa daqui é tipo uma cena parada. O legal, gente, é que vocês vão ver, tipo assim, o making of. Todas as cenas, tipo, só como foi feita. E depois vocês vão ver lá no canal da família Maria Clara JP. Com a música, como ficou tudo junto. Isso que eu acho super legal, sabe? Então, espero que vocês estejam gostando aqui do vídeo. Aí, ó. A Tia Carol canta. Um pouco, pra depois o editor saber mais ou menos onde coloca. Com a música. E depois ela... É... E aí as pessoas de trás ali ficam só dançando, sabe? Eu sou a mãe dedicada, mas agora tô ficando cansada. Gente, cantamos parabéns pra Sabrina, que o aniversário dela é amanhã. E a gente agora tem um lanchinho. Pão, presunto, queijo, leite, café, bolo. Várias coisinhas. Gente, então esse foi o vídeo do clipe do dia das mães. Depois eu vou lá no canal da família Maria Clara JP. Pra vocês não assistirem esse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!